E a Top Car também é concessionária Jack Motors, é isso mesmo! E esta semana especialmente vamos falar pra você sobre o Jack T5. Um carro simplesmente sensacional que dispensa comentários. Completíssimo câmbio automático CVT e você conta com a mais alta tecnologia chinesa. Na Jack Motors, na Top Car por apenas R$ 69.990. Telefone, está na sua tela, ligue agora mesmo e não perca mais tempo. Armando Panuzio 575, na cidade de Sorocaba, esperando por você com este maravilhoso T5.